Música Querida família Rede Vida, o padre João Carlos Ribeiro é um sacerdote da Congregação Salesiana, cantor e compositor, pernambucano de Palmares, é conhecido na Rede Vida como João Carlos de Recife, fundador da Associação Missionária Amanhecer, tem sempre uma canção inspiradora para acolher a fé e promover a esperança. Quando cheguei em casa, meus pais estavam escutando Confiar em Deus, é uma oração de reflexão, Como é que eu posso desistir? Se quem morreu na cruz por mim, me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança, como é que eu posso duvidar? Se quem tomou o meu lugar, me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança, Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e que venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei, vou confiar em Deus, vou me valer de Deus. A música do padre João Carlos sempre faz sentido para fortalecer a tarefa cristocêntrica do Canal da Família. Mariana Monteiro para a Rede Vida, multiplique gestos de amor. Haja o que houver, em Deus eu vencerei, vou confiar em Deus.